Fala galera, Timó online, dessa vez com o Anais de Príncipes Perigosos, um novo filme mexicano de trama e suspense que acabou de chegar a Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar um grupo de adolescentes endinheirados que vão cometer desde brincadeiras de mau gosto até crimes, que resultam em consequências graves, mas não para eles. E galera, o filme é legal, é um filme ok, a história é bem bacana, o contexto por trás dela também é muito bom, tem um ótimo drama, mas o suspense é fraco, na realidade quase não tem suspense. E qual é o ponto principal dessa história? É fazer uma crítica social sobre o privilégio dos mais ricos, sobre a impunidade e sobre como essas questões acabam sempre recaindo nos mais pobres. E vai mostrar também como essa impunidade acaba gerando ainda mais problemas, ainda mais inconsequências. E eu tenho que dizer pra vocês, a história desse filme com certeza não vai agradar todo mundo, na verdade muitas pessoas vão ficar com raiva dessa história. Mas eu acredito ser uma história bem realista e que retrata uma realidade mexicana. E o drama é muito bom, porque o drama não apenas da impunidade, não apenas dos crimes, mas também temos vários dramas de cada um dos personagens. Porque cada um dos personagens tem seus problemas e tem seus dramas, cada um muito diferente um do outro. E essa parte eu achei muito bacana, porque assim diversificou mais a história, deixou o filme mais dinâmico, já que cada núcleo tem uma diferença um do outro. E o suspense, na realidade, não é muito suspense assim. A gente não fica, nossa, o que será que vai acontecer? O único grande suspense é ver aonde essa história vai parar. Qual será o final dela? Eles vão sofrer as consequências dos atos que fizeram ou não? Basicamente, esse é o único suspense da história e nem é fortemente trabalhado. É realmente um filme muito mais focado no drama. E lógico, também focado nos personagens, que são ótimos. Cada personagem tem uma boa história de fundo, todos são bem trabalhados individualmente, cada um deles. Cada um deles tem seus problemas, tem seus dramas e também tem seus problemas psicológicos e que são trabalhados no filme também. Ou seja, são realmente personagens muito bem escritos. E as atuações são excelentes. São atuações muito convincentes e são atuações que conseguem passar pra gente toda a emoção dos personagens. Atuações muito boas. E a dublagem também está muito boa. Uma dublagem que consegue passar a emoção dos personagens pra gente. Mas no caso aqui, eu preferia assistir no áudio original do que dublado. Então galera, se vocês gostam de drama, suspense ou então filmes sobre questões sociais, assistam que não irão se arrepender. Vale muito a pena dar uma chance. Mas bom, agora eu vou falar do final. Então se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E sim galera, no final, o Vicente, que é o irmão mais novo da Renata, que é a namorada do Javier, ele acabou sendo morto, acidentalmente, porque eles sequestraram ele, para assim conseguir mais dinheiro da família da Renata. E assim, poderem curtir suas vidas, comprem droga, saírem, ir para festa, ir para hotéis, se divertirem. E o que era para ser uma coisa simples, inocente, acabou se complicando. Porque o Gerard acabou dando remédio para dormir demais para o Vicente, e assim o Vicente acabou morrendo. Mas aí, se o Vicente morreu por conta do remédio, por que o corpo dele foi achado muito machucado? Porque eles tiveram que esconder a causa da morte, não poderiam mostrar que foi um acidente, porque assim poderiam acabar se suspeitando de outras pessoas, no caso deles ali, do grupinho de adolescentes. Então, podemos dizer, que após o Vicente morrer por conta do remédio, eles acabaram espancando o corpo dele ali, para que assim pudesse enganar as autoridades. Só que no final, o que aconteceu? O Vicente morreu, e ficou por isso mesmo. Todo mundo ficou de boa, cada um ficou em sua casa, tranquilo, e sem ter nenhum problema, sem assumir nenhuma responsabilidade. E o pior, a irmã do Vicente, a Renata, também não pôde falar nada, porque ela participou ativamente do sequestro, ou seja, vai acabar que todos vão ficar impunes, sem sofrer nenhuma consequência. Basicamente, como também é na vida real, ou seja, o filme tenta retratar muito bem essa questão social da vida real, mostrando que nem sempre, o final é feliz. Mas bom, é a minha opinião, e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou.